Moradores de Cabedelo que estão querendo impedir as obras da triplicação da BR-230, pois é, porque segundo eles, esse projeto apresenta várias irregularidades e quem mora às margens da rodovia, muito perto ali da BR, vai simplesmente ser despejado sem direito à indenização. Como é? Não acredito não. Vem ver, na tela. Quando comprou esta casa há 37 anos, essa professora não imaginava que um dia poderia ser ameaçada de despejo e sem direito à indenização. É toda uma história, é toda uma vida. A vida da gente é como se estivesse se acabando, indo para o buraco. A gente não tem, quer dizer, não tem para onde ir, meus filhos também não. O projeto do DENIT prevê intervenções ao longo de 28 quilômetros de rodovia, com a construção de 14 viadutos e 14 passarelas para a travessia de pedestres, entre outras obras, mas que terão impacto gigantesco no centro de Cabedelo, entre o quilômetro zero e o quilômetro dois, com a retirada parcial ou total de vários imóveis entre casas, comércios e prédios públicos. Uma obra de mais de 255 milhões de reais, que tem tirado o sono de muitos moradores da cidade. Não tenho a certeza se vou continuar na minha moradia, se vou sair. Além do mais, não quero indenizar a gente, não pode construir. Eu tinha planos de aumentar a minha casinha. O nervosismo, a minha vida só é, quando eu penso em perder a minha casa, eu fico toda diferente para o povo de dentro de casa. A Associação Cabedelense para a Cidadania conseguiu um relatório do Tribunal de Contas da União, que identificou irregularidades, ainda em 2017. O Tribunal de Contas, eles encontrou várias irregularidades, que envolvem a falta de licença ambiental, a licitação irregular e as remoções das populações, que também não existe um plano nem um projeto. Então, por conta disso, o Tribunal verificou a ilegalidade e, nesse relatório, ele condena essa obra. Sem saber a quem mais recorrer, a esperança está na ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público e Defensoria Pública, contra o DENIT e o IBAMA. Um dos pedidos que foram feitos é no sentido de suspensão da obra, inclusive com o pedido liminar. O pedido é de suspensão até que se faça o licenciamento ambiental. Uma das soluções apresentadas pela Associação Cabedelense seria a construção de um binário, no qual o trânsito seguiria em mão única, passando pelo centro de Cabedelo e margeando a linha do trem até sair novamente aqui na BR-230. Segundo membros da associação, com um binário, o impacto da obra seria bem menor. Caso a gente não consiga suspender essa obra, existirá discussões no sentido de indenizações. O DENIT já sinalizou que haveria rodada de conciliações na Justiça Federal e a Defensoria Pública da União vai estar presente, está à disposição para participar, para prestar assistência à população atingida. Bom, que bom que o Ministério Público está acompanhando os moradores, né? Bom, em nota, o DENIT informou que o projeto atende todas as normas e que foi realizado um levantamento sobre as desapropriações. E aí elas serão realizadas para atender as necessidades, mas a maioria dos imóveis não deve ser afetada, segundo a nota do DENIT, tá? E além disso, o departamento também garantiu que os proprietários serão avisados com antecedência e que serão indenizados. Ou seja, a nota do DENIT esclarece e acalma os moradores que se alguém precisar sair, serão todos previamente avisados e indenizados. Se bem que não tem indenização que pague, né? Você lutar tanto para ter a sua casa e de repente alguém chegar e dizer Ei, saia, que vai passar aqui uma rua, tome aqui o dinheiro e vai embora. Né? É porque é assim. Mas o DENIT tranquiliza, no caso, os moradores e se mostra aí solícito em relação a essas demandas, a esses pedidos, enfim. Mas como está o Ministério Público acompanhando, né? A Defensoria e todo mundo, a gente segue também acompanhando essa história e aqui para nós, né? Por que mexer ali dentro de cabedelo, hein, minha gente? Que até Cambonha 2, como eu estava até dizendo aqui aos meninos, eu ainda acho que, ok. Mas de Cambonha 2 para lá, não tem como triplicar, né? Não é nem triplificar, é triplicar ali aquela via. A gente vai seguir acompanhando e você vai ficar sabendo de todas as informações em relação a essa obra que é importante, é claro, para toda a nossa região metropolitana mas que precisa ser debatida principalmente nesses pontos, é verdade, né? Vamos mudar de assunto, porque agora a gente...